E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 140 do Enem de 2017. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente um milhão de clientes. Para acessar essa página será necessária uma senha com o formato a ser definido pela empresa. Existem cinco opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro em que L e D representam respectivamente letra maiúscula e dígito. Então a gente tem aqui as nossas cinco opções. As letras do alfabeto entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis, podem se repetir em qualquer das opções. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. A opção que mais se adequa a essas condições é. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual dessas cinco senhas se encaixa no que a gente quer. O que a gente quer? Basicamente ele quer que o número de senhas seja maior que o número esperado de clientes e menor que o dobro. Qual que é o número esperado de clientes? O número esperado de clientes é de 1 milhão. Então se o número esperado de clientes é 1 milhão, a gente quer que o nosso número de senhas fique entre 1 milhão e o dobro que é 2 milhões. No caso, a gente quer que a nossa senha fique entre esses valores. Então o que a gente vai ter que fazer? Se a gente tem esses tipos de senhas aqui, a gente vai ter que verificar quantas possibilidades diferentes a gente tem para cada senha e daí aquela que se encaixar nesse ponto a gente vai escolher. Então vamos lá, como que a gente faz isso? Gente, isso é um exercício simples de princípio fundamental da contagem. Vamos para a opção 1. Na opção 1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 casinhas. Só que o que eu tenho que me atentar? Eu sei que eu posso utilizar para o L 26 letras e essas letras elas podem se repetir em qualquer das opções. Então o que eu vou ter? Eu vou ter no L 26 opções, eu vou ter aqui 26 posições e aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter 4 dígitos, ou seja, 4 números. No caso, para cada número eu tenho 10 possíveis. Como eles podem se repetir? Então eu vou ter vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. São 5. O que eu faço agora? 26 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Isso é a mesma coisa que 26, 26 com 5 zeros. Então 1, 2, 3, 4, 5. Então o que eu tenho? Eu tenho 2 milhões e 600 mil. 2 milhões e 600 mil é maior que 2 milhões. Então a 1 já cai fora porque ela não atende. Vamos para a 2. Na 2 o que eu vou ter? Eu vou ter apenas dígitos, então apenas números. Se eu observar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 10 elevado na sexta, que é igual a 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Aqui faltou 1, vezes 10, que no caso é 1, com 6 zeros. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como a gente quer entre 1 milhão e 2 milhões, e esse aqui é exatamente 1 milhão, cai fora. Então vamos agora para a 3. A 3 eu tenho 2 letras e 4 dígitos. Então vamos lá, 3, o que eu vou ter? Eu vou ter 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10 e vezes 10. Faltou 1. 26 vezes 26 é 676. Então eu vou ter aqui 676. No caso, como eu tenho 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, que são 4 vezes, eu vou ter 4 zeros. Então 1, 2, 3, 4. Nesse caso eu tenho 6.760.000, que é muito maior. Então esse daqui também cai fora. Vamos para a 4. Na 4 o que eu vou ter? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Se esse aqui tem 5 dígitos e esse aqui tinha 6, esse aqui não deu porque ele era 1 milhão, esse aqui a gente não precisa nem fazer porque ele vai dar bem menor que 1 milhão. Então a gente não precisa nem fazer. Agora vamos para o 5. Então obviamente o 5 é a alternativa correta, já que todas as outras 4 a gente viu que não eram certas, então a 5 vai ser a alternativa correta. Mas vamos ver o porquê. Então eu vou ter aqui o meu V. No caso eu tenho 3 letras e 2 dígitos. Então 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes... Isso aqui é igual. Basicamente isso vai dar 1 milhão, 757 mil e 600. Então este daqui é o nosso modelo escolhido. No caso a número 5, a alternativa aí. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.